O que é o sininho? É mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E vou pedir a vocês que conheçam o nosso site, Eli Correia Oficial. No nosso site tem o Espaço Mulher, tudo para as mulheres. Olha, o Espaço Turismo, o Maga Eli e os cursos profissionalizantes. Então imagine tudo o que espera você por você lá no nosso site. É elicorreiooficial.com.br E agora, gente, no canal YouTube Eli Correia Oficial, mais uma carta de saudade. O reencontro e a despedida. Meu nome é Adriana e eu moro no bairro da Penha e gosto muito de ouvir as cartas de saudade. As histórias que as pessoas escrevem para que você, Eli Correia, narre no canal YouTube. Na minha adolescência, eu sempre fui uma garota alegre, feliz. Eu gostava muito de estar com amigas, amigos. Ia em baladinhas como todos os jovens. Eu ia nos passeios. Só que, ao contrário de muitas amigas minhas, eu era um pouco tímida. Sabe, um pouco acanhada. E eu confesso que eu nunca havia me envolvido e nem beijado nenhum garoto. Todas as minhas amigas já tinham abraçado, já tinham beijado, mas eu não. Na verdade, eu era daquelas que esperava por um príncipe encantado. Naquela época, 1981, eu morava e estudava no Tatuapé. E me lembro como se fosse hoje, que um dia, depois que saí da escola, enquanto eu estava no ponto de ônibus, eu vi um garoto ali também esperando o ônibus. E por um momento, eu fiquei com os meus olhos parados nele. Aquele garoto era simplesmente lindo. Pelo menos pra mim, era maravilhoso. Logo, o ônibus dele chegou e ele então subiu e foi embora. E a partir daquele dia, eu fazia de tudo pra encontrá-lo naquele ponto de ônibus. E era impossível não olhar pra ele. Só que tudo que ele tinha de bonito, ele também tinha de arrogante, metido. Pois ele não olhava pra ninguém. E claro, muito menos pra mim. Parecia ser uma pessoa assim, muito convencida. O tempo passou. E na verdade, eu até fui pegando uma certa bronca daquele garoto. Pois ele nunca havia olhado pra mim. Nunca. E eu sempre olhando pra ele. Ele me esnobava. Ele me ignorava. Certo dia numa festa, em que eu fui assim de última hora. Eis que eu olho e não acredito. Aquele garoto do ponto de ônibus. Aquele garoto metido. Aquele garoto arrogante. Conversando com alguns amigos da minha escola. Da minha classe, inclusive. Mesmo com aquela bronca dele. Aquela bronca que eu tinha realmente dele. O meu coração disparou na hora. Mas na hora, assim, meu coração disparou. E eu senti um friozinho na barriga. E acabei passando perto dele algumas vezes. Só pra poder vê-lo de perto. E pra ele também me ver. Porque, ainda que ele me ignorasse no ponto de ônibus. Ele sabia que eu estava lá. E acabei passando perto dele algumas vezes. E foi em uma dessas vezes. Que eu passando bem ao lado. Que até esbarrei nele. Assim como quem não querendo esbarrar. Ele segurou meu braço. E me disse. Oi. Eu olhei pra ele. Como que eu não soubesse quem ele é. E respondi. Oi. E em seguida. Ele me perguntou. Você não é aquela garota. Que pega ônibus no mesmo ponto que eu. Eu confesso que nessa hora. Eu fiquei assim em estado de choque. Pois, pra mim. Aquele garoto nunca havia me notado. Mas eu estava enganada. Pois ele sabia muito bem quem eu era. Apesar disso. Eu dei uma desentendida. E disse que não sabia do que ele estava falando. Mesmo assim. Ele continuou conversando comigo. Me dizendo inclusive. Que se chamava Daniel. E disse que sempre me via no ponto de ônibus. E que ele me achava assim um tanto nariz empinado. Eu fiquei admirada. Eu que o achava assim. Sabe. Todo arrogante. Todo dono de si. E ele que me achava assim. Olha. Vê se pode. Ficamos conversando mais um pouco. As minhas pernas estavam até moles. De eu estar ali perto daquele garoto. Que pra mim tão lindo. Pra mim lindo. Maravilhoso. Mas eu me mantive firme. Mantive firme. Sabe. Ali. É como que. É. Por cima da carne seca. Como se. Como se dizia. Né. Por cima da carne seca. Então me despedi. E disse a ele. Que eu ia ficar com as minhas amigas. Antes que eu saísse de perto dele. Ele perguntou se eu não poderia dar o número do meu celular. Eu meio assim sabe. Respondi. Sim. Qualquer hora dessas eu dou o meu celular. A gente se fala no ponto de ônibus. E foi exatamente assim. Que aconteceu. Essa festa. Essa balada foi no sábado. E já na segunda-feira. Eu encontrei Daniel no ponto de ônibus. Aí ele veio conversar comigo. Oi. Tudo bem. Gostou lá da festa. Gostou lá da balada. A partir daquele dia. Começamos então a nos falar. E ele acabou dando o telefone dele. Foi quando então. Eu dei o meu telefone. E quando percebi. Já estávamos nos falando. Todos os dias. No ponto de ônibus. E todas as noites. Cada um na sua casa. Desejando uma boa noite para o outro. Como foi o dia. E dessa maneira. Eu e Daniel. Acabamos nos envolvendo. E começamos a namorar. Ainda adolescentes. Ainda adolescentes. Daniel. O meu primeiro namorado. O meu príncipe encantado. Na verdade. A cada dia que se passava. Eu ficava mais apaixonada por ele. Ele me tratava com tanto carinho. Sabe. Com tanto amor. Meus pais. Que o conheceram. Passaram a adorá-lo. Realmente ele era maravilhoso. E mesmo com apenas. Dois anos de namoro. Parecia que já tínhamos uma vida inteira. Juntos. E nós. Já fazíamos inclusive. Planos para o nosso futuro. Dois anos de namoro. E passou tão rápido. Nós já estávamos pensando. Já no amanhã. Sim. Já no nosso futuro. Casamento. Família. Filhos. Sabe. Acontece que Daniel. Morava na casa de uma tia. Ele passou a ser criado por essa tia. Depois que os seus pais morreram. Em um acidente aéreo. E agora. Essa tia de Daniel. Que trabalhava em uma empresa química multinacional. Havia sido promovida. E teria que se mudar para Nova York. Onde ficava a sede dessa empresa. Ou aliás. Ainda fica. A sede dessa empresa. Nova York. Quando Daniel me deu a notícia. Que ele teria que acompanhar a tia. Ele teria que mudar com a tia para Nova York. Eu por pouco não tive. Um ataque cardíaco. Por pouco. Eu não sofri um infarte. Eu não conseguia imaginar. Como seria a minha vida. Longe de Daniel. Mas não havia o que fazer. Não tinha o que se fazer. Nada. 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 Poderia ser feito. Ele teria que mudar com a tia para Nova York. E assim foi feito. Afinal. Essa tia. Era. Por assim dizer. A própria mãe de Daniel. Fora ela. Quem ficou com a guarda dele. E o criou. Desde a tragédia. Que vitimou os seus pais. Os meus pais. Também sentiram muito. Pelo fato de Daniel. Ter que ir embora com a tia. Para Nova York. Ter que ir embora do Brasil. E chegaram inclusive. A conversar com a tia de Daniel. Propondo que ela o deixasse aqui. Morando em nossa casa. E apesar dos meus pais serem muito amigos dela. E ela também. Ser muito amiga dos meus pais. Ela não aceitou. Não queria ficar longe de Daniel. Daniel ainda adolescente. Não era maior de idade. Então. Teria que viajar com ela. Teria que ir morar com ela. Lá nos Estados Unidos. E tudo aconteceu muito rápido. Em menos de três meses. Daniel partia para Nova York. Com sua tia. O dia da despedida para mim. Foi como. Foi como um dia de enterro. Sim. Eu estava completamente desolada. Desesperada. Cheguei até a passar mal. Quando vi Daniel. Acenando pela última vez. Antes de embarcar. Para os Estados Unidos. Naquela época. Não existia. Tecnologia de hoje. Não existia. A internet. A todo vapor. E nossa comunicação. Passou a princípio. Ser através de cartas. Telefones. E conforme o tempo ia passando. Eu sentia que estava. Perdendo Daniel. Para sempre. Pois logo depois de um ano. Que ele estava morando lá. A correspondência. Foi diminuindo. As cartas. Cada vez mais raras. Tudo foi esfriando entre nós. Tudo foi esfriando entre nós. Até que um dia. Simplesmente. Paramos de nos falar. Foi uma época difícil na minha vida. Mas o melhor que eu tinha a fazer. Mas o melhor que eu tinha a fazer era esquecê-lo de vez. Não adiantava eu viver a minha vida alimentando um amor impossível de ser vivido. Com certeza Daniel. Daniel. Tocaria sua vida também. Lá em Nova York. E eu deveria fazer o mesmo aqui. E eu deveria fazer o mesmo aqui. Quer dizer. Cada um agora teria que seguir o seu caminho. Os anos foram passando. Eu conheci outros garotos. Fiquei adulta. Conheci rapazes. Acabei namorando com alguns. Mas nenhum desses namoros foi pra frente. Até que eu conheci Alberto. E com esse o meu namoro se firmou. Foi em frente. Até que três anos depois de namoro com Alberto. Acabei me casando. Eu estava muito feliz com Alberto. Quando completamos dois anos de casados. Eu acabei engravidando. E nessa época. Aconteceu uma coisa que jamais esperava que acontecesse. Daniel. O grande amor da minha época de adolescente. Daniel. O grande amor da minha vida. Ele está de volta. Daniel. Assim que pôs os pés no nosso país. Foi até a casa de meus pais. Procurar por mim. E descobriu que eu já estava casada. E estava à espera de um filho. Apesar dessa notícia. Minha mãe disse que ele ficou muito feliz por mim. Porém. Queria me ver antes de voltar para os Estados Unidos. Que minha mãe fizesse com que ele pudesse me ver. Então o que fez a minha mãe. Me ligou. E contou que Daniel estava a passeio no Brasil. Depois de tantos anos. Ele estava de volta. E que queria me ver. Matar saudade. Enfim. Queria conversar comigo. Então minha mãe pensou um pouco. Refletiu se deveria ou não ligar para mim. Por fim me ligou. E contou. Que Daniel estava a passeios no Brasil. E queria muito me ver. Antes de retornar. Antes de voltar para os Estados Unidos. Naquele dia. Eu confesso que eu fiquei. Totalmente desorientada. Eu senti o mesmo friozinho na barriga. Do dia em que eu o vi naquela festa. Mas eu sabia que aquilo tudo era passado. Nada mudaria na minha vida. Agora que eu estava casada. E já há alguns anos. Feliz. E esperando um filho. Mesmo assim. Eu peguei o telefone do hotel. Onde ele estava hospedado. E tomei a decisão. De ligar para Daniel. Pois eu também. Eu queria muito. Reencontrá-lo. Queria muito. Conversar com ele. Queria saber como ele estava. Sabe aquela coisa de amor antigo. De paixão antiga. Telefonei. Marquei um encontro. E fui até o hotel. Na região central de São Paulo. E quando nos encontramos. Eu fiquei emocionada. De tal modo. O que eu comecei a chorar. Foi como reviver todo o meu passado. Apesar do tempo que tinha passado. Dos anos. Que nos separavam. Daniel continuava lindo. Nos abraçamos. As lágrimas correram soltas. Tanto de meus olhos. Como dos olhos de Daniel. Quantos anos. Nós não nos víamos. Quantos anos. Éramos adolescentes. Tempo passou. Os anos passaram. Sentamos ali no restaurante. Do hotel. E durante alguns minutos. Ficamos calados. Sem saber o que falar um para o outro. E então. Daniel começou a contar. Sobre a sua vida em Nova York. Tentou explicar. O que havia acontecido. O porquê de ter parado. De me escrever. De telefonar para mim. Bom. Mas eu disse que ele não precisava explicar nada. Tudo aquilo era passado. E já não importava mais. E foi aí que Daniel. Falou algo. Que eu jamais esperava ouvir. Dezessete anos depois. Sim. Já tinham se passado. Dezessete anos. Da última vez. Que nos vimos lá no aeroporto. Dezessete anos depois. Ele pegou minhas mãos. Olhou bem em meus olhos. E disse. Adriana. Eu sei que você está casada. Sei que você está muito feliz. Eu sinto que você está feliz. E que vai ter um filho. Vejo a tua barriga. Como ela está linda. Confesso que. Tenho até um pouco de inveja. Do seu marido. Eu queria ser o pai. Dessa criança. Mas. Gostaria que você soubesse. Que eu jamais deixei de te amar. E gostaria muito. Que você fosse embora comigo. Para Nova York. Aliás. Eu vim até com esse objetivo. Para o Brasil. Que se você estivesse sozinha. Sei lá. Você pudesse voltar comigo. Mais uma vez. Os meus olhos se encheram de lágrimas. E mais uma vez. O silêncio tomou conta de nós. Se isso tivesse ocorrido. Antes do meu casamento acontecer. Eu não tenho dúvidas. De que eu aceitaria. Deixaria tudo. 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 Para viver com Daniel em Nova York. Mas agora. Tarde. Tarde demais. Por mais que eu nunca tivesse. Me esquecido dele. Por mais que ainda. existisse um amor adormecido dentro de mim. Por ele. Eu nunca deixaria meu esposo. Que também tanto amo. E que na hora que tanto eu precisei de um amor. De alguém. Ele surgiu. Ele apareceu. Ele me preencheu. Eu apenas me levantei daquela mesa. Abracei Daniel carinhosamente. E disse que era tarde demais. Porém. Também falei. Que o meu amor por ele. Nunca se acabou. E nunca se acabaria. Mas. Também pedi que ele nunca mais me procurasse. Pois eu estava muito feliz com meu marido. E queria continuar assim. Para o resto da minha vida. Foi quando Daniel. Me trouxe para ele. Procurou a minha boca. Procurou os meus lábios. E me beijou. Tão ternamente. Pegou a minha mão. Me conduziu até o elevador. Fomos até o seu quarto. Aquele quarto de hotel. E eu não tive forças. Para resistir. Para dizer não. Quando ele começou a desabotuar. A minha blusa. Quando vi. Nós dois. Já estávamos na cama. E fizemos um amor. Que eu não esperava. Que pudesse acontecer. Eu nunca imaginei. Que aquilo pudesse. Ocorrer. Mas aconteceu. E foi um amor. Tão bonito. Um amor. Posso até dizer. Puro. Como se fôssemos ainda. Aqueles dois. Adolescentes. De dezessete anos atrás. Nos amamos. Nos amamos. Com tanta ternura. Com tanto carinho. Foi o amor. Do reencontro. E o amor. Da definitiva. Despedida. Fui embora. Daquele hotel. Me questionando. Por que. Eu fiz aquilo. Ou por que teria feito aquilo. Por fim. Me acalmei. E disse. Tudo bem. Era um amor. Que eu precisava. Viver. Era um amor. Que eu precisava sentir. Intimamente. Pedi perdão. Para meu marido. E também. Para o meu filho. Que eu tinha. Em minha barriga. Ainda tenho um amor. Muito grande por Daniel. Não sei definir ao certo. Esse amor. Mas sei que é amor. Porém. Nunca mais. Nos falamos. E definitivamente. Nos despedimos. Naquele hotel. Naquele hotel. Do reencontro. E da despedida. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. O reencontro. E a despedida. História do canal YouTube. Eli Correa. Oficial. E E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto